Então, galera, é o seguinte, eu... A gente tava no Full Sports Club, né? Tava fazendo o Várzea. E aí eu recebi a minha... Assim, eu só vi depois, mas assim, foi quase no mesmo momento que acabou o Várzea. Eu tava vindo pra cá, vieram os e-mails, né? E aí, assim, só pra vocês entenderem aqui no Tequando do YouTube, o YouTube tem algumas... algumas situações de segurança, né? Que você ativa pra aumentar a defesa do seu canal. Por exemplo, o cara pra... Eu, eu, se eu quero logar em um outro computador, eu tenho que ir lá e botar minha senha. Eu boto minha senha, eu tenho que abrir o aplicativo do YouTube, aí o YouTube vai mandar números pra mim e vai falar pra eu escolher um desses números comparado com o número que ele me deu lá. Ou você recebe um SMS confirmando o número e botando. Ou você tem que confirmar o dispositivo. Então tem várias coisas de segurança. O meu estavam todos ativos. E eu não recebi absolutamente nada. Nada. Tipo, eu só apareci a sequência de e-mails falando sua conta foi... Trocaram sua senha, não sei o que e tal. E eu não recebi nada. Eu não recebi nem e-mail falando nada, porque eu tenho a conta de recuperação, né? Nada. Então, assim, o que foi falado pra gente é que provavelmente foi alguém que utilizou um vírus pra fazer isso, né? Eu não vou aqui entrar e começar a falar o quanto que as... quanto que o YouTube é falho em permitir esse tipo de coisa, né? Porque, de novo, não bastava o cara ter a minha senha. Se ele tivesse a minha senha, ele não ia conseguir acessar. Você tá entendendo? Então, aí, né, essas coisas acontecem. Eu vou te falar que demorou pra acontecer comigo, né? Porque aconteceu com muita, muita gente, né? Já. E eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. As questões de segurança. Das informações que você tem agora, David. Retorno do YouTube, as pessoas com quem vocês falaram. É, pelo menos o YouTube respondeu, né? Isso. Como é que tá agora o andamento disso? A gente correu atrás do YouTube e eles responderam a gente e passaram algumas instruções. Mas fica por isso, né? Vai pro suporte, a gente tem que esperar. Tem alguma previsão de resolução? Manhã, talvez? É, amanhã, talvez, eles falaram. É, mas assim, é que o... É que é aquele negócio, né? Isso, a gente poderia ter, né? Um time que faz isso aqui no Brasil, mas não tem, né? É, o suporte tem que, é. É o suporte de lá, de fora. A gente tá até conversando um pouquinho disso aqui, né? Tá, antes de você chegar. Mas é engraçado que é um negócio que até Twitch não tem. Quando banem canal no Twitch BR, tipo, Yoda. O Yoda foi banindo. Não tem o que fazer. Ele tem que esperar o suporte global acionar alguma coisa de desbloquear o canal. Mas, gente, de tantas invasões Twitch, YouTube, vocês ainda não mobilizaram uma equipe pro Brasil pra isso? Porque isso pode acontecer com qualquer criador, certo? Pequenos, médios, grandes. Prejudica todo mundo. É uma escolha da empresa, né? A empresa, como o todo Google, Amazon, eles escolhem... É uma escolha que já deveriam ter mudado, né, Gui? Assim, de ter uma equipe aqui. Pode ser alguma questão de segurança, falta de confiabilidade, de dar esse poder na mão de pessoas que não são da matriz. É um ponto bom. Alguma coisa assim, mas tem que ter, né? Tem que ter. Não tem como não ter. Bom, o importante é que vocês já encaminharam bem aí a situação. É, a gente... A gente falou com... Fênix conseguiu entrar em contato com a pessoa lá do YouTube, responsável, mas tudo existe em um processo burocrático. Claro, claro. E... Obrigado, Fênix, tá? Porque a gente... Mas, ó, a gente tá dando um apoio muito forte aqui em vibrações positivas. Não é? E esse apoio é irrestrito. E isso vai fazer com que essa situação se resolva o mais rapidamente possível. Eu tenho 200% de certeza disso. tanto quanto 2 mais 2 é igual a 4. Nossa, o Mica fala de um jeito bonito, né? De verdade, de verdade. Então, assim, amanhã eu quero que você me mande um zap falando que tá tudo certo. Tem que mandar um áudio. Um áudio, um áudio. Fala, Mica! Porque ele sempre manda as mensagens rapidão. Tem que mandar um áudio falando que... E, assim, é... Não, que é foda, né, cara? Que é o trabalho da vida toda, né, maluco? É, exato, pô. E, assim, ainda bem que eu... Na verdade, eu falei pra Thaís isso ontem, eu acho. Que o YouTube é tão estável que eu tô... É... Que agora eu tenho o flow, entendeu? Então, assim, se isso tivesse acontecido no momento que eu não tivesse... É tudo. Ia ser muito pior. É tudo, né? É tudo, né? É só tudo. Mas, assim, o que a gente foi falado... Foi falado pra gente que... É... Existe um backup do canal inteiro. Não importa o que os caras façam lá. Tudo vai ser recuperado. É, porque a gente... Isso já aconteceu com outras pessoas e tal. A gente sabe como que funciona. Porque, assim, antes não existia esse processo. Assim, o que é completamente bizarro que o YouTube do tamanho que era. Poucos anos atrás não tinha um processo pra você lidar com canais hackeados. É que é bizarro pensar nisso, né? Mas hoje tem, né? E tem alguns, né? Alguns detalhes e tal. É... O Mike Replay perguntou... Não tem como eu encerrar... Não tem como você encerrar a live dele. Como é que eu vou encerrar, cara? Eu não tenho acesso mais ao canal. Mas o YouTube talvez pudesse, mas não... Sei lá. Por que eles não entram e bloqueiam. Eles passam por todo o ritual. É... Então, é que assim... Tem um comentário interessante do Wesley K. Ele falou que o Gabriel Pato tem um vídeo explicando como esse vírus de reclamamento nos canais funciona. Depois a gente tem que ver esse vídeo aí. Então, eu ia falar assim. Eu acho que... O que a galera podia fazer pra ajudar... Eu sei que, assim, o hype tá grande, mas seria não ver essa live. Não, não adianta. É. Não adianta. É sempre assim, toda vez. Porque o hype é a mesma coisa. É. E é impressionante, né? Ou assistir essa live que a gente tá... É, então, não. Mas é que, assim, o cara tá conseguindo o que ele queria. Ele tem um canal ali com oito milhões de inscritos com cinquenta mil pessoas assistindo a live que ele tá fazendo. É. Não, e... E assim, gente, é... Vou tirar uma rápida licença poética pra comentar. O Dave e vocês todos são pessoas extremamente profissionais de se trabalhar. E é como você falou, Dave. Qualquer pessoa que tem a sua carreira, o seu trabalho na internet, no YouTube, num site, num podcast, numa plataforma online e esse tipo de coisa acontece, é algo que faz a gente refletir sobre isso que a gente tava falando agora há pouco. É, das empresas investirem mais nesse tipo de departamento no Brasil. Eu entendo que existe uma desconfiança com relação à segurança. Mas, ao mesmo tempo, sendo empático com quem sofre esse tipo de coisa, deveria já existir. Porque o Brasil é um mercado muito grande de streamer, de influenciador, de canal, né? Não, e o público consome muito. Exato, tá. O público consome. Então, tem resposta pra isso. Então, por isso que eu acho que deveria ter, né? Mas, enfim. Vamos aguardar agora, né? É. Agora é aguardar. Não. Tipo. Agora é YouTube passar pelo rito. Não, pois é. Porque existe um monte de conexões, né? Uhum. E você não recebe nada. O cara falou que é um vírus mesmo, né? O cara consegue entrar com um vírus e tal e YouTube deveria ter producido com essas coisas. Mas não tem, né? Não tem. Porque justamente ele passa por cima. Porque esse cara... Sim. Tipo assim, antigamente, um cara botava a... A... A ceia entrava, né? É isso. Hoje em dia não é isso. Tem um monte de barreira e foda-se. Passou pelas barreiras. Essas barreiras ferram os dois lados, né? Ué. Porque ferra pra recuperar, certo? Você tem que passar pelas mesmas barreiras pra recuperar. Uhum. E facilita pro outro lá que sabe que vai demorar um pouquinho pra o processo todo acontecer, né? Só uma coisa que eu tô, assim, de olho no chat. Adianta a galera denunciar? Não. Então, porque tá, assim, o pessoal empolvoroso aqui. Vai lá, denuncia, denuncia, denuncia. Então, não adianta. É até legal se vocês estarem falando isso aí pra informar a galera. Ah, é? Não adianta. O que que dá pra fazer agora? É. Infelizmente, a gente não... Do ponto de vista do público, tudo que dá pra fazer agora é curtir as notícias que a gente vai ter aqui pra dar, né? É isso. É, porque, infelizmente, não tem muito o que fazer. A gente tem que esperar o YouTube fazer alguma coisa. Eu, de novo, não consigo entender porque o YouTube simplesmente não derruba. Já derruba, tipo... Exato. Valeu. É, já derruba, bloqueia a conta pra ninguém acessar. Não dá pra falar isso pra eles? Já falamos. Já falamos. Vocês falaram, né? Claro. E o que que eles respondem, por exemplo? Eles respondem pra seguir esse caminho aí do suporte. Cara, aí tá. Não tem cara. Tipo assim, eu tô falando com você. Você tem um botão pra derrubar o canal. Você não fala com você, com essa pessoa, entendeu? É... Não sei nem se essa pessoa ou se é um robô. Imagina que, assim, você é... É piado da Warner. E aí, eu preciso do cara que é o TI. Entendeu? Você tem que falar com o cara. E depende do cara lá fazer as coisas. Não depende de você. Mas o cara tá no momento que é. E a gente não tem contato com esses caras porque não tem ninguém no Brasil pra fazer isso. Enfim, aí vai, né? Aí entra coisa de fuso, às vezes, dependendo do lugar onde tá esse ponto central. vai que é na Índia. Esse cara. E aí é outro fuso. Certamente, eles devem ter plantonista pra ter gente 24 horas, mas mesmo assim, né? Cara, o que acontece? Se você tem o sistema, ah, o canal foi hackeado, foi identificado, o canal foi hackeado. Tipo, o criador falou em suas contas públicas que o canal foi hackeado. Alguém no YouTube de tudo controlado no mundo tinha que ter botão pra apertar e que travou. Por quê? Porque aí você desestimula esses hacke a fazer isso. Porque aí eles vão fazer pra quê? Vocês não vão ter retorno nenhum. Não, o YouTube demora mó tempão pra resolver o problema e os caras ficam lá farmando o que, sei lá, o que eles estão fazendo. Na verdade, não tem nada. E eu não entendo porque o Ethereum também tá morrendo, tá derretendo. E aí é um... A gente até falou disso, né, Munda? É. O Ethereum não tá valendo nada hoje. O cara ainda tá tentando lá o que ele quer fazer, o que ele ganha com essa live, né? Eu nunca entendo isso.